Bastou a chegada dos presentes para os sorrisos ficarem estampados nos rostos e a alegria tomar conta dos pequenos moradores de Gaspar. Você estava pedindo para o papai do céu? Uma bicicleta. Uma bicicleta? E ele te escutou? E você está muito feliz com essa bicicleta? Ai, que legal! E a gente também está feliz de poder realizar isso, tá? Olha que presente. Dá um beijo. Manda um beijo aqui. Ai, que coisa linda! Foi com essa proposta que, neste sábado, a TV Gaspar realizou a entrega dos mais de 2 mil brinquedos arrecadados na campanha Natal Solidário. É legal porque envolve toda a criançada, os pais juntos, e é bem importante porque a comunidade carente faz bastante diferença para a criançada. As crianças vão adorar por causa que vai ter crianças que não conseguem um presentinho, né? E eles gostam de jogar bola. Eles vão adorar. Pessoal, olha, está de parabéns. Foi muito divertido. Vem boa hora? Vem boa hora. As crianças hoje em dia têm tanta carência, tanto de amor comum, né? O Brasil não ganha nada, né? Os pais não têm, né? Eu achei tão lindo aquele gesto. Ai, um dia eu quero fazer o mesmo, sabe? Todo mundo sabe da dificuldade que o país se encontra, e é com grande satisfação que a gente tem a TV Gaspar fazendo esse trabalho, ajudando essas crianças, esses pais que não têm como comprar um presente de Natal. É muito importante. E a gente vê a felicidade nos olhos da criança, mas é uma recompensa sem valor. As doações foram feitas após um levantamento prévio que identificou os bairros de Gaspar com mais famílias em situação de vulnerabilidade social. A campanha beneficiou os moradores dos bairros Gaspar Mirim, Barracão, Bateias, Sete de Setembro, Figueira, Santa Terezinha, Bela Vista, com entregas no Jardim Primavera e na margem esquerda, com distribuição dos donativos no Sertão Verde e no loteamento das Arábias. A gente vê essa ação como uma grande ajuda, de grande valia, porque realmente aqui é um povo bem humilde, um povo que realmente precisa da ajuda e são coisas assim que alegra a nossa comunidade. Gesto de solidariedade que trouxe conforto em momentos difíceis. A gente vê ao longo do ano as crianças perguntando para a gente, ô tio, vai ter papai noel ou não vai ter? E devido à própria situação que o país atravessa, a gente sabe que não é fácil. Precisa de muito comprometimento e são ações dessas que salvam o Natal das nossas crianças e do nosso bairro aqui. A gente só tem a agradecer. Gratidão que vai além de quem recebe. Atinge também aquele que se dispõe a ajudar. É gratificante poder estar participando, né? Sou muito grata à TV Gaspar por poder participar deste momento. E assim, ainda mais agora, com esse negócio de pandemia. Muitos pais, a gente viu, que perderam o emprego, não tiveram condições de pelo menos comprar um brinquedinho para os seus filhos. E a TV Gaspar está proporcionando isso para essas crianças, né? Podendo dar este momento, uma alegria para eles, assim, ó, uma bola, um carrinho, um brinquedo. E eles estão podendo levar isso para casa. A campanha também proporcionou a doação de 70 caixas de chocolate e 33 cestas básicas. Boa parte delas fornecidas pelo programa Comunidade Educativa, da Bung de Gaspar. Os brinquedos repassados para as crianças foram comprados neste mês no comércio da cidade, após uma série de contribuições feitas à WebTV. Uma delas foi por meio da Live Solidária, que aconteceu no dia 7 de dezembro, onde foi arrecadado R$ 8.741,00 para a campanha. Antes da Live, já havia sido arrecadado R$ 2.759,00, totalizando R$ 11.500,00 para a ação. Por conta do grande número de donativos, a TV Gaspar distribuiu mais de 100 brinquedos para duas ações de Natal que irão acontecer na cidade. Além disso, estão programadas entregas para as crianças de 0 a 6 anos de idade da PAE. Trabalho que só foi possível com o apoio da comunidade, voluntários e empresas parceiras durante a ação. Trabalho que teve como objetivo a felicidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho